Música Fala galerinha do Youtube, beleza? TG, eu vou ficar aqui no inteiro pra você mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô com mais um vídeo de Minecraft E seguinte galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo da Skywars aqui pra você ir pro canal galera Bom galerinha, se vocês quiserem ver mais vídeo da Skywars aqui no canal É só deixar seu like aí e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ok galera? E bora lá! Bom galera, vamos jogar aqui numa partidinha solo né, de boa E torçam por mim né, que eu quero ganhar hoje Ultimamente eu tô treinando um pouco pessoal, offline, pra quando gravar pra você ir não fazer feio é claro né E é basicamente isso galera Vamos ver se a gente dá sorte aqui nessa partida né, esse mapa aqui é novo Não, na real eu nunca joguei nesse mapa velho Caraca, é mapa novo Tá, beleza, a gente pega aqui nossas coisas galera De boa, não precisava nem ter pegado a espada aqui ó Ó o baú aqui, beleza Vamos ver, galera, esse aqui é mapa novo Não sei se vão me dar muito bem aqui não, ok? Eu vou tentar né E bom, é basicamente isso ó Eu vou... Ah, maluco Se eu tivesse feito ponte antes Ali, eu vou tentar jogar ele no void galera Ah, não deu galera Tá, beleza Eu vou tentar ir pra ali né Beleza, eu vou tentar Eu vou pelo menos tentar Ai meu Deus do céu, caraca velho Tô com medo de alguém vir aqui me derrubar galera Tá, eu faço isso aqui ó Vou continuar tentando ir pra lá Não tô nem aí Beleza Opa, cuidado Tem que ter cuidado também galera Tem que ter cuidado Que se não já era Tá, beleza Vou tentar ir Não, meu Deus Galera, caraca Eu devia ter... Tá de hack Galera, esse cara aqui tá de hack Mano, você viu o que ele fez aí com o cara? Eu acho que ele tá de hack galera Meu Deus Calma aí, eu vou tentar chegar um pouco mais pra ele ir pra perto Acho que é hack galera Eu tenho quase certeza Vamos tentar matar ele galera Caraca, você viu ali como é que ele combou o cara? Ele tá muito rápido, isso não é normal não Falando sério mesmo galera Meu Deus, quase morri pro cara Tá, beleza Peguei maçã aqui né Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no baú Que eu não vi direito Ah, tem Tá, agora eu vou tentar matar aquele maluco ali Tem o E-mastrei galera na partida Nossa, tem os itens de dropada aqui Alguém morreu aqui Com certeza E tá, vou tentar pegar aquele cara ali Só tô vendo que ele tá ali naquela ilha ali Vou, cadê Vou tentar acertar algumas flechas nele Tá conseguindo Beleza, de boa Ai meu Deus Não, não, meu Deus Eu não posso morrer aqui não Vou tentar matar ele galera Morre cara Ih, só que vamos matar ele na flechada galera Matar na flechada Caraca, mano Seria legal galera Se matasse ele na flechada Vamos tentar matar ele galera Uhul Adeus parceiro Já morreu, já morreu, já morreu Beleza galera, matamos né Acho que a gente vai ganhar essa partida hein pessoal Vamos continuar colocando essas coisas aqui Acho que a gente vai ganhar galera Se não der a mole a gente ganha Tá, beleza Coloca o bloco aqui Tá, beleza Opa Coloca aqui pra não cair Cuidado Bastante cuidado sempre galera Opa O cara já percebeu que eu tô aqui já pessoal Vou tentar acertar algumas flechas nele Até agora acertei duas Beleza, de boa Agora vou tentar ir lá buscar ele Com minha maçã antes Beleza, vou lá buscar ele agora galera Vamos lá galera Ele é o último galera Vamos ganhar galera Essa bagaça galera Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar Não Parceiro Ah, parceiro Por favor parceiro Por favor parceiro Por favor parceiro Por favor parceiro Vai morrer parceiro Ai não, não, não Travou, meu Deus Caraca, o meu jogo travou do nada Ah, velho Ele conseguiu ganhar galera Ah, beleza Pelo menos foi uma partida justa né Eu consegui matar um E é basicamente isso Vamos pra próxima partida pessoal Gostei dessa partida Foi maneiro Só que travou aqui do nada Eu hein Tá, beleza Bom galerinha Voltei aqui né Como vocês podem ver pessoal Aquela partida lá Foi legal né Quase que a gente ganha Eu acho que a gente só não ganhou Porque deu uma travada galera Do nada Não sei por que Mas beleza né Bom Vamos colocar aqui nossas coisas Beleza, de boa Tá, ótimo Beleza Vamos roxar aqui já rapidão galera Beleza Beleza A gente roxa aqui de boa Tá, a gente vem aqui ó Olha pra trás pra ver se não tem nenhum maluco E beleza A gente pega aqui ó Escolha aqui do baú Ótimo Beleza Pegamos uma bigorna e Algumas outras paradas aqui também Eu vou jogar essa porção de speed aqui Na real já vou logo pro fist galera Ver se tem coisa boa ali E se tiver cara pra gente matar A gente mata Tá, beleza Aqui ó Vou tentar pegar As coisas aqui do baú Opa Olha a caça galera Meu Deus Uh Opa Tá galera Aqui a gente tem que ter cuidado Porque Aqui é onde os malucos mais se reúnem né Pra pegar as paradas A gente tenta vir aqui pegar as paradas É basicamente isso Tá Agora a gente come aqui um pouquinho Beleza A gente coloca nossas porções aqui ó Que nossas porções vai nos ajudar Ótimo Não tenho flash Não preciso desse Ah Depois eu Depois eu arrumo um Ai meu Deus O maluco que tá vindo ali galera Beleza Caraca velho Quase o maluco que me mata galera Mano Corre 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 Que se não dá ruim Entendei só mais três malucos na partida Tá Ah Peguei flash galera Ótimo Agora eu vou Cadê o maluco Tá Eu tenho enderpego Não posso esquecer disso Acho que o maluco tá lá Tá lá no No coisa Vou lá buscar ele galera Cansei Vou lá buscar Vou lá te buscar Parceiro Ah Achei que o maluco tava aqui velho Ai meu Deus Meu Deus Eu podia jurar que o maluco tava ali galera Meu Deus Caraca galera Não Corre Joga enderpeel Ah velho Caraca galera Dei mole agora Dei mole Mas bom Pbomé a gente conseguiu Ser um dos últimos né A ficar na partida É basicamente isso Tá Já vai começar já a próxima partida aqui né Beleza De boa Se tiverem gostando Não esqueçam do like tá galera E se inscrever no canal Que ajuda muito aqui tá E é basicamente isso Tá A gente pega as coisas aqui do baú Beleza Aqui ó De boa Tá Ótimo Pega aqui desse baú aqui também Não Precisava dessa espada Mas beleza Já que peguei Deixa aqui Qualquer coisa eu jogo fora depois Ai Estou levando Vai Vai logo rapaz Eu tento ir rápido demais Acabo me bolando galera Caraca mano Tá A gente vem aqui ó Beleza Chegamos aqui Pô velho A gente tá dando umas travadinhas Não sei porquê Eu acho que é só porque eu tô gravando Tá Beleza Aqui ó A gente já busca esse maluco aqui já Ah meu Deus Pega a espada Caraca Meu Deus Já tá vindo um pelas costas galera Caraca Eu vou deixar os dois se matando ali Vou meter o pé daqui Caraca velho Ah não Deu ruim galera Deu ruim de vez Deu ruim Caraca Eu tô de gente aqui galera Meu Deus Meu Deus do céu Eu tô de gente aqui galera Ai droga Morri Morri Olha a trota louca galera Meu Deus Caraca Não dá Meu Deus Não tá dando Não tá dando Caraca que daideira Vamos tentar matar esse maluco Vamos tentar matar esse maluco correndo Meu Deus Caraca galera Vamos matar Vamos matar Vamos matar Caraca Quase que a gente mata o maluco Caraca velho Meu Deus Ai o maluco aqui se matando galera Meu Deus do céu Sai daqui Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Eu não sei mais quem sou eu galera Caraca Eu vou fugir aqui E tentar ir pro lugar Pra me esconder galera Porque eu não sei nem mais quem sou eu velho Caraca Sério velho Mano Tá Não tem nenhum maluco atrás de mim Sai do F5 Tá Vou comer aqui de boa Comer Rapidex aqui E caraca velho O bagulho foi freio Acho que agora galera Mano Cara Eu acho que eu vou tentar ir pra uma dessas ilhas Aqui E ficar aqui um pouco Pra não morrer Porque olha minha vida velho Minha vida tá horrível Caraca Mano Não sei nem como é que a gente conseguiu sobreviver ali galera Tá Agora a gente vem aqui ó De boa Vamos tentar Caraca velho Só sobrou 4 na partida Mano Fiquei impressionado agora Vocês viram galera A trilha tá louca aqui Meu Deus Vamos tentar matar esse maluco aqui Vamos matar galera Vamos matar Vamos matar Matamos Matamos galera Matamos um Opa já tá vindo dois ali Eu tô com pouca vida Vou meter o pé daqui Meu Deus do céu Vai Corre 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 Se não vai dar ruim Beleza Eu vou ver se tem coisa no baú Não já pegaram Meu Deus Que coisa louca Ah meu Deus Tá vindo um maluco aqui Ele tá mais forte que eu Caraca Vamos morrer Meu Deus do céu O que que eu faço galera Me ajuda Mano Tem XP aqui no chão Não sei porquê né Alguém deve ter morrido aqui Tá Vou voltar Vou voltar Minha vida já tá quase regenerando galera Vou tentar atacar esse maluco aqui Caraca velho Mano Que doideira Ah vamos lá Ah tá de hack Desgraçado Viu galera A distância que ele tá de mim Caraca Não não Esse aqui tá de hack Eu tenho certeza velho Você viu a distância que ele começou a me bater galera Não tava nem perto de mim Desgraçado Meu Deus do céu Caraca galera Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre 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 Foge do hack 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 Meu Deus Meu Deus do céu Galera se a gente ganhar essa partida aqui vai ser Caraca Mano Papo reto hein galera Ai meu Deus Não 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 Sai daqui Ah velho Caraca Ah não vou ficar preso aqui não Vou Sai daqui Sai daqui cara Sai sai Pelo amor de Deus Ah me prendi galera Já morri 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 Me prendi aqui galera Meu Deus Ah que bosta velho Caraca Galera só tem eu e mais um cara Caraca Eu vou tentar ir pra uma dessas Uma dessas ilhas aqui E pegar o refil galera Acho que o maluco me mate Ai meu Deus Ele já tá aqui galera Mano meu Deus Ai droga Era isso que eu temi Mas bom galera Caraca Não não Galera Essa partida aqui foi insana galera Meu Deus do céu O maluco O maluco tinha enderpeel galera Ele já atacou aqui na ilha Ele já apareceu na minha frente Mas foi justo Foi legal galera Caraca Que doideira velho Mano que loucura Tá Bom galera A gente não tá matando muito não Mas Tá sendo legal galera As partidas As partidas tão sendo frenéticas Tão sendo insana Tá Vou pegar aqui Aqui tudo o baú Beleza E eu acho que eu tô melhorando Um pouquinho também galera Antigamente eu era o primeiro a morrer Caraca velho Tá Agora eu vou colocar as coisas aqui Beleza Vamos dar uma rachada Vamos olhar pra trás Pra ver se não tem nenhum maluco Opa Já tem um maluco ali já Olha galera Ele vai morrer já Vai tomar flechada Vai tomar flechada Ele atacou speed Droga Vai acabar se matando esse cara Tá Acertei três frestas nele Mas não adiantou muita coisa Vou tentar puxar Beleza Meu Deus É galera Sinto muito Não deu naquela partida O maluco conseguiu me acertar A flechada Eu tinha esquecido disso Que eu tinha que ficar ligado E é basicamente isso Essa aqui vai ser a última partida Galera Se eu ganhar Ganhei Se não ganhar Ganhei também O que importa é a diversão aqui E é isso galera Bom Espero que a gente esteja gostando Nessa partida Eu tô pensando em trazer Várias partidas como essa E cada vez Eu creio que cada vez Eu vou melhorar um pouco mais Porque Caraca velho Ah O que eu tava falando mesmo Caraca Eu fiquei concentrado aqui Na parada O que você tava falando É Cada vez mais eu vou Vou treinar né Pra ficar melhor aqui E beleza É basicamente isso Tá Afiação Afiação Vou tentar matar aquele maluco ali Que tá vindo ali Beleza Vou tentar matar ele galera Caraca Tô com medo dele vir aqui me matar Tá Tem que olhar pro Ah Ele tá aí maluco aqui já galera Mano Vamos tentar matar ele galera Tá Vamos tentar Vamos tentar Matar Matar Vamos matar Matar Matamos galera Matamos um Vamos matar os dois Matar dois Matar Ai meu Deus Ele vai matar Galera Vou morrer Meu Deus Meu Deus Não corre Cara Corre 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 É isso Tá Agora Agora Vou comer Aqui Para regenerar Minha vida O bagulho aqui Tem que ser rápido Tem que ser tático Se não Você toma Toma na cara Parece que não está vindo Nenhum maluco aqui Eu vou ficar no shift Na verdade eu não sei se no shift O nick aparece ou não Mas sei lá Vai que Tá Acho que já dá para sair já galera Já está quase na metade da vida Na real eu precisava de maçã dourada Caraca Tá Beleza Vamos ver se tem alguma coisa aqui Só carne Que bosta Tá A gente vem aqui Beleza Ótimo De boa Tem eu e mais três na partida Parece Tá Eu estou com uma espadinha encantada Eu acho que dá para a gente Sobreviver Pô Eu queria ganhar pelo menos uma partida aqui Para Para Coisar a honra Tá Beleza Não tem nada nesse jeito aqui Beleza De boa Vou tentar matar esse maluco aqui Vamos matar galera Vamos matar Vamos matar Vamos matar Vamos matar Matar Matamos galera Matamos um Ai caraca Só falta aquele cara Meu Deus Tá Vou comer aqui galera Parar daqui Beleza Caraca velho Tá Ótimo Caraca mano Meu inventário está cheio Meu inventário está cheio Meu Deus Meu Deus O cara está me dando flechada Caraca velho Meu inventário está cheio galera Meu Deus do céu Tá Vou colocar aqui as coisas Tá Eu vou jogar algumas coisas fora Beleza Que eu não preciso Ótimo De boa E vamos lá galera É agora ou nunca Vou matar esse cara galera Vamos lá Vamos lá Ah Voltou pra ele Ah parceiro Por que você está fazendo isso velho Caraca Calma aí galera Deixa eu me concentrar aqui E na real Eu posso pegar o refil aqui galera E E matar ele Falta 4 segundos 3 segundos Pra vir o refil Eu vou conseguir matar ele Beleza Opa O peitoral que eu ganhei galera Ó Caraca P4 Mano Olha só isso Ó My God Ih galera Eu tenho o derpaw aqui Eu me esqueci Eu posso ir na ilha dele E matar ele de boa Tá Vamos tentar matar o cara Cadê o cara Tá Ele está ali galera Vamos tentar matar ele galera É agora nunca É agora É agora galera Galera Ganhamos galera Vamos ganhar Uhul Galera Conseguimos GG galera Caraca mano Bom galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Mano No último Caraca velho Na última partida conseguimos galera Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Muito obrigado por ter assistido o vídeo Se gostaram Não esqueça do like Se inscrever no canal Pra dar uma ajuda aqui na divulgação Não apenas se inscreva Mas acompanhe vídeos aqui do canal São vídeos toda semana Segunda sexta Às uma da tarde Então não perca Caraca velho Que final épico agora Foi esse agora É só isso galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí